E aí Escuta aqui queridinha, eu não sou tuas nega Então, lembra quando você disse que eu tava na friendzone? Só queria dizer que a gente vai namorar por bem Ou por mal Ei! Sabe o que que é isso aqui? Desodorante Usa! Miga, para de falar de macho Migo, tu não vai pegar ela cara Desiste Para, tá feio Seja esmenis Ei! Sabe o que que é isso aqui? Pasta de dente Usa! Porque alguma coisa morreu na tua boca Poxa vida, você tem tempo para respirar? Então você tem tempo para me responder na porra do WhatsApp Tão online! Tão online, não me explica É, então, aproveitando Você pode, tipo assim Calar a boca e me beijar de uma vez, né? O mundo não gira em torno dos seus dramas Se você me deixar no vácuo mais uma vez Eu vou te bater com um gato morto até ele me ar Poxa vida, você me deixou de lado por causa da sua namorada E agora vocês terminaram E você quer voltar a ser meu amigo Meu... Meu Deus, que engraçado Que engraçado Vai tomar no... Poxa, eu não sabia que você falava outra língua Além de insuportês Chega de mimimi, pelo amor de Deus Por favor, para de lamber meu pé enquanto eu tô dormindo Obrigado Então, eu tava com essa ideia aqui Da gente trocar uns beijos Só pra fortalecer a nossa amizade, assim Porque faz tempo, assim, que a gente precisa de... Não? Ok, desculpa, desculpa Qual é o problema de me mandar nude? Eu nunca te pedi nada! Nem nas profundezas do inferno Tem tanto fogo quanto tem no seu rabo Música